Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Voltando mais uma vez aqui no dia pra gente trocar uma ideia e foi uma polêmicazinha assim que aconteceu no final de semana com a Cap TT, enfim, com as pessoas que acabam vivendo o Atlético no meio de redes sociais que foi o Abner Vinícius, um jogador muito jovem, um jogador muito talentoso trancando a conta do Instagram dele por causa de xingamentos, enfim Eu acho que o torcedor tem direito de se manifestar, a rede social abre espaço pra declarações às vezes não muito simpáticas acho que o jogador tem que estar preparado pra isso e se não tiver, o clube precisa dar um suporte o suficiente pra, pô, você tá jogando num clube de torcida você tá jogando num clube que às vezes existem torcedores que extrapolam mesmo o limite, acho que faz muito pouco efeito xingar ou até mesmo elogiar nas redes sociais eu acho que o elogio é algo que estimula muito mais do que o xingamento vira uma cobrança fértil, uma cobrança que traga alguma coisa pro jogador mas fala um pouquinho do jogador, né? já que vem tendo essa pauta, enfim o Abner foi um cara que chegou no ano passado custando muito, não é? a contratação da história do Atlético eu acho que esse peso ele sempre vai carregar é negável que quando um jogador chega muito valorizado com muita moral, custando muito ele vai ter uma cobrança, um olhar diferente da torcida mas a questão é essa não é só o valor dele que gera essa cobrança muito grande recentemente o Atlético teve um lateral tal de Renan Lodge, não sei se vocês lembram que foi um cara que virou ídolo da torcida é um cara que a torcida ama, é um cara que a torcida via jogando nos principais campeonatos europeus e sente uma saudade muito grande sente um orgulho muito grande e o Renan era um lateral de muita força física era uma flecha, assim o cara era um canhão pelo lado esquerdo chegava pra finalizar e entrava muito na área ajudava com assistências era um cara, assim, muito diferenciado e mostra que é diferenciado jogando no principal futebol do mundo, né? que é o futebol europeu ali disputou a Champions League até as fases eliminatórias então você ter uma sombra ali do Renan Lodge acho que também dificulta, além do preço você traz essa pressão o Abner foi um jogador que demorou realmente a dar uma resposta muito por questão pessoal eu posso falar por mim, eu tô vivendo um problema pessoal agora é muito complicado você trabalhar você dar o seu máximo quando você vive uma situação é alto trabalho que, enfim, acabe dificultando o seu desempenho nas outras atividades da sua vida então foi uma situação muito séria com o irmão dele então ele demorou a engrenar e a gente entende também que o poder mental a capacidade mental do jogador é algo que precisa ser levado em consideração então existem fatores que deixam a trajetória do Abner um pouco pesada no Atlético então a gente precisa levar isso em consideração antes de qualquer conclusão antes de qualquer, enfim, iniciativa negativa a um valor do clube o Abner Luiz foi um cara que o Atlético pagou muito mas espera receber muito também já que é cada vez mais uma ponte direta para o futebol europeu o Atlético cada vez mais exporta jogadores para bons mercados o Renan está na Espanha o Bruno está na França o Bambu acabou de ir para a França enfim, então é uma situação que cada vez fica mais rotineira no Atlético agora falando do desempenho atual dele desde que a paralisação do futebol acabou o Abner começou a ganhar mais minutos ainda com o Dorival eu acho que a resposta que ele dá é muito positiva eu acho que o Abner é um jogador jovem é um jogador que vai oscilar mas o nível que o Abner tinha no passado que eu era um dos grandes críticos e não tenho o menor problema em falar isso subiu muito o Abner é um cara que ajuda na saída de bola é um cara com bom passe é um cara que costuma ganhar muitos duelos se a gente vê estatística ali de duelos ganhos o Abner certamente tem uma maioria absoluta é um cara que tem uma presença ofensiva só que é uma presença ofensiva diferente do Renan eu tenho medo que alguns torcedores se esperem do Abner um outro Renan Mod e não vai ser é um jogador mais construtor um jogador com cruzamento muito bom e mostrou isso no jogo contra o Bahia óbvio, não vai acertar todos os cruzamentos mas meio ao cenário de laterais do futebol brasileiro você ter um cara que acerte cruzamentos já é um grande médico já é algo pra você comemorar e o Abner consegue ter esse fundamento muito potente então queria destacar isso no mesmo jogo contra o Bahia teve uma jogada que ele trouxe pro meio deixou o Eric na cara do gol então é um jogador com muitas valências chuta bem de fora da área tem uma boa bola parada então não entendo muito essa implicância em relação ao Abner se você tiver algum argumento se você discordar de mim pode botar aqui nos comentários e além disso tudo o Abner tem um bom concorrente o Márcio, eu sei que tem muita gente que pega até do Márcio por questões defensivas e tudo mais mas o Márcio é um cara interessante o Márcio é um cara que ainda pode colaborar é um jogador muito experiente mas que principalmente na fase ofensiva ainda tem o seu valor e bastante existem clubes no Brasil que queriam muito ter essa disputa entre Abner e Márcio jogadores em momentos distintos da carreira mas que ainda podem ajudar muito o Atlético então, cara, foi o que eu falei a gente numa rede social de um jogador xingar o jogador, não faz o menor sentido não vai ajudar você o jogador não vai melhorar só vai cair o rendimento dele porque ele vai ficar sem confiança e o Abner, de verdade não é o Renan Lodge não é um jogador com as mesmas características nem com características parecidas mas é um jogador muito interessante é um jogador com suas boas qualidades também tem seus defeitos e a gente está voltando a ter um esquema tático que os laterais são mais atuantes se o Abner vem sendo bem atuante quando joga seja na parte defensiva que ele se defende melhor que o Azevedo protege aquele lado esquerdo melhor que o Azevedo seja na parte ofensiva contribuindo com assistências com grandes xingas criadas então, queria elogiar hoje pra mim é o titular da posição mas acredito que o Márcio também possa ajudar em vários outros momentos no titular absoluto e queria trocar essa ideia com vocês quero saber a opinião de vocês quero que vocês deixem nos comentários deixem like, se inscrevam no canal no grupo de membros porque é muito bom ter essa troca com vocês pra gente entender pô, porque esse jogador está sendo perseguido eu não quero que nenhum jovem a gente acredita muito aqui no processo do Atlético e apostar em jovens e tudo mais e o Abner é um desses que a gente aposta bastante e acredito que deve ser titular junto com o Eric, junto com o Christian, junto com o Fabinho o Atlético não pode perder essa característica esse pilar muito interessante que é apostando os jovens beleza rapaziada? tamo junto a nós, viu?